Eu me lembro como se fosse ontem, quando nos conhecemos, exatamente oito anos atrás. Já faz um tempinho, né? Passamos um tempo um pouco difícil, muitas brigas, idas e vindas, porém foram situações e o tempo o suficiente pra gente conseguir... pra gente conseguir crescer e amadurecer e ver que a gente foi feito um pro outro. Hoje eu olho pra você e vejo a pessoa que você é e se tornou um homem guerreiro. E é esse homem que eu quero viver o resto da minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado você na minha vida. E peço pra Ele que Ele nos ilumine, nos guarde, nos guie. E sempre te amo. E sempre te amo. E sempre te amo. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Após o Senhor Deus falar isso, a Bíblia diz que Adão entrou no profundo sono. E da costela de Adão, Deus fez as mulheres... E depois... E depois... A Bíblia diz que saibam... Em posta Elemna Eu não fiz cartinha, não fiz nada, porque eu prefiro agir como natural. Primeiramente eu queria agradecer a Deus por ter colocado essa mulher maravilhosa na minha vida. Você pra mim foi muito especial, já inventou muita coisa por mim. E a gente passou muita coisa aqui pra chegar nesse dia. Então eu queria dizer pra você que o que eu puder fazer é tornar você a mulher mais feliz no mundo, eu vou fazer. Desculpa, eu vou se chorar o mais cedo. Ai meu pai, difícil. Foi difícil chegar até aqui, né amor? Então é isso, eu queria agradecer a Deus por ter colocado você na minha vida. Eu queria agradecer, pedir perdão por algumas coisas que eu fui ignorante com você até hoje. E dizer que eu vou mudar e que eu quero fazer de tudo pra você ser a mulher mais feliz do mundo. E que daqui pra frente a gente consiga construir uma família conforme Deus planejou nas nossas vidas. Obrigado a todos. A Deus, que quando essas alianças entrarem, que elas não sejam só alianças materiais, mas que sejam alianças espirituais. E que haja um elo que nunca seja quebrado em nome de Jesus. Deixar a alma a vida. Mas é o dia a dia com amor, não é com ignorância nem violência, é com amor, é com luz. É combinando um com o outro, onde é que está, onde que não está, onde estão trabalhando, como é que vive. Eu quero os dois como a rosa plantada no jardim, e regada, e quero ver os frutos. E muitos dos frutos eu ainda vou ver, que são os filhos de vocês que vai ser meu bileto. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vos declaro marido e mulher, até que a morte os separe. É uma noite mais bonita, e eu estou procurando algo de fazer. Ei, baby, eu acho que eu quero te casar. É isso que olha em suas olhos, ou é isso que é esse dança de juro? Quem cares, baby? Eu acho que eu quero te casar. Transcrição e Legendas Pedro Negri